Olá amigos, estou aqui para mostrar para vocês o que é a vida de um protetor de animais. Muita gente acha bacana lá na internet, com fotinha bonita, com o animal, o animal muitas vezes já está recuperado, mas é uma luta diária, é fazer limpeza todos os dias. Eu tenho sido muito atacada pela vigilância sanitária, por um vizinho que faz denúncias dizendo que minha casa na residência tem mau cheiro. Então eu gostaria de mostrar para vocês, para com isso Zeus, que aqui na minha residência eu fiquei apenas com os animais que estão sequelados, os animais que estão em tratamento. Não tenho condição de ter mau cheiro na minha casa, da mau cheiro, de incomodar a vizinha em primeiro lugar, porque a minha residência não tem vizinhos próximos, tem vizinhos próximos aqui à minha residência. Então, portanto, não haveria possibilidade de ter esse mau cheiro. Então, esse vizinho, ele é uma pessoa que tem problemas pessoais comigo, ele sempre arrumou problemas, ele chegou a colocar uma cerca elétrica aqui para poder matar os meus gatos, se meus gatos subissem no muro dele. É uma pessoa muito encrenqueira, é uma pessoa que já teve dois parentes mortos a tiro, tiro na cara mesmo, justamente por ser encrenqueiro, gostar de encrenca, arrumar encrenca. Então, ele vai lá no Ministério Público, faz essas denúncias falsas, e isso não é investigado por ninguém. A vigilância só sabe me perseguir, porque já é uma coisa pessoal, não é alguma coisa contra o local, eles não vêm aqui verificar, eles não mandam alguém aqui verificar. Gente, que injusto isso. Tem que mandar alguém verificar se existe mesmo irregularidade, se existe mau cheiro. Então, dizer o que eu devo fazer. Eu pretendendo aqui colocar o piso mesmo para lavar, ficaria igualzinho qualquer outra clínica. Não tem possibilidade de ter mau cheiro, estaria de acordo com a vigilância sanitária. Eu estou sem condição financeira e conto, inclusive, com vocês, amigos, para me colocar esse piso aqui, para me livrar dessas perseguições. Mas eu quero sim, eu vou chamar alguns amigos aqui, ou eles vão ser minhas testemunhas, como aqui não existe mau cheiro, como aqui não existe possibilidade de sair mau cheiro. Igual essa denúncia falsa dizendo que se chover, se dá mau cheiro. Gente, aqui é coberto, isso daqui não tem como. Cholo chove aqui dentro. Então, para mostrar como é feito esse trabalho, para acabar com essas perseguições. Porque esses animais que estão aqui, são animais aleijados, são animais que não têm condição de levar para o abrigo. São animais em recuperação, operados. E a quantidade de animais aqui, esses daqui de contra adoção, tirando esses daqui, são cerca de 7 animais adultos apenas. Ou seja, o limite é 10, ainda está longe do meu limite. E as perseguições continuam com total falta de respeito das pessoas da prefeitura, principalmente da vigilância sanitária, que me liga, é mal educado comigo, me ameaça. Então, gente, isso tem que acabar. Eu estou fazendo aqui um vídeo público para mostrar para vocês, para pedir justamente que vocês me deem esse apoio. Porque a causa animal aqui em Cachoeiro sofre perseguição, sofre, a proteção animal aqui é um terror. Aqui nós temos uma imprensa horrorosa, gente, que é capaz de ir para uma rádio, para uma emissora de TV, pedindo para a Conselho Nacional pegar os animais na rua e matar, gente. Olha o absurdo, a ignorância, gente. Tem pessoas assim, ó, pessoas totalmente sem amor no coração, que querem que os animais sejam mortos. Fiquem com essa palhaçada falando em castração, sabendo que o prefeito atual não vai liberar essas castrações, que isso é nós verdadeiros protetores, que teremos que conseguir, e nós vamos conseguir na próxima administração, ou conseguiremos indiretamente essas castrações para a nossa cidade. Então, é uma coisa que vai demorar um pouco, devido a esse problema da administração atual. Então, gente, a minha cidade, Cachoeira, que tem menino em Espírito Santo, sou a única protetora de animais aqui, a única defensora ativista, quem luta, quem vai para a rua, quem resgata uma... Por exemplo, eu vejo uma cadela no cio, eu não vou lá para a rede social, tiro foto, falar mal de prefeito, que não fez castração. Gente, o problema está ali agora, é urgente, você não tirar aquele animal da rua, salvá-lo. Aí, depois, quem quiser, vai fazer campanha de castração, mas é muito incontrível, muita falta, ó, de vergonha na cara, a pessoa ver um animal na rua, tirar foto, ou ir para a imprensa, imprensa nojenta, entendeu? Que faz isso. Então, primeiro, você vai socorrer o animal, depois você pode ir para a imprensa, você pode ir para onde você quiser, falar de castração, blá, 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 blá. Tá, mas a urgência é retirar aquele animal daquele momento ali que ele está correndo perigo. Uma cadela no cio, com os motoristas mal educados, que tem cachoeiro, com a população ignorante, que tem cachoeiro, entendeu? Porque a gente não tem apoio das autoridades, então, vai acontecer, vai acontecer acidentes, esses animais vão ficar igual os sobias aqui, ó, eu necessitando de cerca de dois mil reais para fazer uma cirurgia, e ainda não consegui. E o pior de tudo que a gente vê aí, às vezes, na rede social, é gente apoiando foto protetor, que vão colocar no bolsinho, vai comprar um celularzinho com WhatsApp? Eu não tenho, eu não tenho, tá? Vai pagar a roupinha de marca, a cervejinha daquela pessoa ali. Bom, eu não tenho nada a ver com o dinheiro dos outros, se quiser dar para uma prostituta na rua, vai dar, se quiser dar para quem eles quiserem, eles vão dar. Mas nunca vão dizer que deu para cá os animais, que deu para ajudar o animal, porque não deu. Não, enfim, não foi o animal, o animal não foi ajudado, portanto, essa ajuda sua, é a mesma coisa que você dar na mão de uma prostituta na rua. dê na mão da prostituta, dê na mão do traficante, por exemplo, entendeu? O lado da pessoa, usuário de drogas. Porque no final das contas, o resultado foi o mesmo. Então, as pessoas não estão ajudando animais, por isso existe todo esse descaso, essa ignorância, e esse problema com os animais aqui de cachoeira. Então, eu estou fazendo esse videozinho para vocês, para mostrar que a minha realidade, esse trabalho de limpeza que eu faço todos os dias, e eu gostaria de mostrar aqui que tem uma parte que eu já não tenho, mas a outra parte que eu ainda não tenho. é focoa, existe sim muito, mas essas ferras não chegam a incomodar, porque não tem nem moço daqui, incomodar a vizinha pela distância, por ser um local aberto, e também, porque não existe uma quantidade suficiente para dar esse motivo. A ração que eu uso aqui na minha residência é uma ração de boa qualidade que já evita o odor nas fezes. Então, não existe isso, não procede isso, tá? Então, eu venho sofrendo aí todos os tipos de ataques, e realmente, chega um limite, porque eu trabalho de graça, eu não recebo nenhum centavo, as pessoas acham que recebem milhões de doações, não é verdade. As doações que eu recebo não são suficientes para cobrir as despesas dos animais. Eu tenho deixado conta de água, de luz para pagar, tudo porque também tem o Tobias, entendeu? o Tobias que precisa se cirurgia, então eu tenho passado aí por aperto de dificuldades para poder ajudar essa animais. E eu faço esse trabalho de coração, é voluntário, não recebo nada. Mendo porque, se vocês prestarem atenção, quem estaria aqui limpando essas fezes? Quem? Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu estarei lá no abrigo limpando fezes. Quem de vocês estaria por qualquer salário? Qual o salário que vocês cobrariam para fazer esse serviço? Então, gente, repensem os seus conceitos, revejam os seus conceitos. Principalmente aquele que critica, criticar, você só pode criticar se você fizer algo melhor, se você tiver realmente... Aqui em Cachorro, se você não ajudar a gente aqui, você não está ajudando animais, porque realmente o valor doado, a doação, não vai chegar a animais. Então, não adianta, o problema vai continuar. Então, a gente tem que unir forças em prol dos animais, mas verdadeiramente, nunca apoie quem apoia 100 zoonoses, gente, 100 zoonoses não animam os animais. Passando na carrocinha, o olhar de um animal, vocês já viram como eles pegam com aquela... eu esqueço até o nome, aquele negócio que enforca o animal, gente, que absurdo. Chega lá, ele já sente aquele cheiro de morte, igual os animais que vão para o macadouro, aí ele já sofre, aquele sofrimento, você vê os olhinhos dos bichos, é aquele desespero total, gente. Então, não façam isso. Espero não ser mal compreendido e criticado pelo que eu falei, tá, gente? Então, o animal de maneira nenhuma pode ir para o centro zoonoses, de maneira nenhuma você pode ligar para o centro zoonoses, de maneira nenhuma você pode apoiar o centro zoonoses. Você apoiando o centro zoonoses, você está apoiando a morte de animais, entendeu? Você está apoiando a crueldade contra os animais. Então, gente, vamos abrir os olhos aqui com a Choeira da Pemirim, Espírito Santo. Sei que pessoas de outros locais estão vendo, sei que em outros locais o centro zoonoses promove castrações e isso ajuda. Aqui na minha cidade não é feito nenhum tipo de trabalho com os animais nesse local, que aliás, é um centro zoonoses, não é um abrigo, é um centro local de cuidar de doenças dos animais. e na maioria das vezes, lógico que mata os animais, porque lá não existe feira de adoção. Na maioria não, lá todos os animais são mortos. Uma parte dos animais só enviados para as faculdades, entendeu? Para servir de... Vai fazer vivificação, acho que é o nome. E não existe trabalho de recuperação, não existem feiras de adoção. Enfim, os animais que são resgatados naquele local são mortos. alguns anos atrás, quando existiu lixão no Morro Branco, aquele campo do Coronel agora, não sei onde, tinha um atento onde tinha um centro zoonoses. E saiam caminhões do centro zoonoses, caminhões lotados de cachorros mortos, de animais mortos. Muitos desses animais existem denúncias aí, testemunhas, que não é uma morta de gestãozinha, igual vocês dizem, otanase, não. É um morto mesmo, machadada, de maneira cruel. Então, isso aconteceu aqui em Cachoeira Tapimirim e ainda acontece até hoje. Não na mesma proporção, porque existe uma parte da sociedade que é consciente que também já está cobrando. Entendeu? Que já está querendo acabar com isso, gente. Então, quem apoia isso daí está apoiando a morte desses seres inocentes. E o nosso trabalho da proteção animal, da verdadeira proteção animal, que sou eu a representante aqui em Cachoeira Tapimirim, a gente, de maneira nenhuma, pode deixar que esses animais sejam mortos, que sejam sequelados. Então, o nosso trabalho é defendê-los em qualquer circunstância, seja boi, porco, galinha, cachorro, gato, e até, muitas vezes, até humanos, a gente entra na frente para defender. Então, esse é o trabalho da proteção animal, mas da verdadeira proteção animal de Cachoeira. Eu estou representando a minha cidade, aqui em Cachoeira Tapimirim, como defensora, ativista e protetora dos animais. E eu sofro, sim, muitas perseguições, gente. Então, está na hora da pessoa dar o seu apoio verdadeiro. Dar o seu apoio. Não, se você não quer publicamente, porque você vai sofrer alguma crítica, você pode entrar em contato em box. Nenhuma das pessoas que fazem doações e pedem, não, não quero meu nome divulgado, elas não terão um nome divulgado. Nenhuma das pessoas que darem apoio não terão um nome divulgado. Tá, gente? Para que a gente dê uma vida decente a esses anjos. Para que a gente tenha uma vida melhor daqui a uns anos. Entendeu, gente? E olha, eu sou protetora de animais, mas eu estou de olho em vocês que maltratam. Eu estou de olho em quem pega animal na rua para ganhar dinheiro, bosta as fotos, depois abandona, depois manda fazer outra nada. Gente, eu estou de olho. Porque mexeu com animal, mexeu comigo. Porque eu sou praticamente igual a eles. Exatamente o que vocês fizerem para um animal, vocês estão fazendo contra mim. Então, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo se vocês não estão contribuindo para a morte de animais em vez de ajudar. Tá? Se o animal está na rua, vocês podem me ligar. E na medida do possível, eu vou ajudar. Eu estou sem carro, não tem como fazer resgate, mas você também contribua com a sua parte. Tá? Não é só ligar para o protetor. Eu não sou milionária, eu não ganhei na Mega Sena. Porque eu trabalho com doações. Todo trabalho que é feito aqui é feito com a ajuda de outras pessoas. Os animais estão vivos porque pessoas ajudaram. As pessoas que são apoiadoras, que são aqui minhas parceiras, estão ajudando. Então, faça também a sua parte. Não cabe só o protetor fazer tudo sozinho. Ah, eu liguei, mas eu não vou ajudar porque eu não posso. Mentira. Todo mundo pode ajudar. Entendeu? Eu nem sei tirar cinco reais do bolo, eu só tenho cinco reais, massa. Você leva, já ajuda, compra um quilo de ração. É um quilo de ração a menos que eles vão. Porque o animal não tem como ele viver sem comer, sem beber. Entendeu? Então, não tem. Então, vocês ajudem no que for possível, mas nunca deixem de ajudar. Nunca esperem que o protetor faça tudo sozinho. E muito menos, critique por ele não ir ajudar. Se coloquem no lugar do protetor, gente. essa cidade tem 190 mil habitantes e eu sou apenas um. Então, vou mostrar para vocês agora o que eu faço. Olha o meu trabalho. Um dos meus trabalhos, né? Porque não é só isso que eu faço, né? Vou colocar aqui mais para baixo para vocês terem uma noção. Dá atenção, não? Dá atenção. como vocês podem ver, essa sujeira toda aqui, ó, sempre pôr o xixi, inclusive a ração que eles costumam deixar cair no chão, né? Eles fazem bagunça mesmo. E é comum, entendeu? É comum, inclusive, vou colocar a câmera melhor aqui, eu acabar de limpar aqui e em seguida eles cagarem tudo. Entendeu? Então, não existe local de animal limpo 100%. Não existe. Eu vou terminar de limpar aqui, né? e em seguida eles vão sujar novamente. É assim. Não é só aqui, na minha casa, no abrigo, é em todos os abrigos do Brasil e do mundo, né? Não tem como você, um animal, deixar de defecar, um animal, deixar de fazer as necessidades deles, né? Então, aqui eu estou fazendo esse procedimento aqui, eu faço com o jornal, porque eu estou tendo fiso, vocês repararam, eu tenho fiso grosso aqui, não tenho como lavar. Então, eu estou precisando aí uma série de ajuda com doação de piso, Doação de valor para pagar o pedreiro, porque a necessidade é super caro o pedreiro aqui, cerca de 150 reais de copo por dia. Então, eu estou precisando uma série de ajuda aí, gente. Isso aqui eu estou mostrando o pedacinho para vocês, entendeu? isso daqui vai ser retirado, vai ser colocado, acondicionado em sacos de lixo, aqui, ó. E também são comprados, é necessário dinheiro para comprar, tá? Porque ninguém me doa. Eu tenho uma despesa mensal muito grande, as pessoas não, às vezes, não veem, né? Detalhes, detalhes, pequenos, isso daqui custa 12 reais um pacotinho, tá? Então, são as despesas que eu tenho diariamente, mensalmente. Então, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, né? Quando vocês pensarem, quando vocês pensarem em criticar aí um protetor de animais, já vi muita gente, já vi muita gente falando que eu sou, Ana, que eu sou arrogante, e, gente, eu luto mesmo, eu brigo, eu bato de frente com qualquer um que maltratar animais, com certeza, porque essa é a minha bandeira, as pessoas não precisam de pessoas vasilinas que concordam, que fazem aliança com o político, eu não vou fazer, entendeu? As pessoas precisam de alguém que brigue pelos animais, e eu brigo pelos animais, eu entro na frente de canhão, de polícia, qualquer um para defender um animal, porque é isso que é necessário, nós precisamos de pessoas realmente engajadas na causa, que realmente sejam fiéis à causa, tá, gente? Então, eu sou essa pessoa, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de pegar cachorro, sujo na rua, eu não tenho vergonha de brigar com ninguém por causa de animais, por causa de mal-stato. O trabalho não é só safativista, só na tela do computador, o meu trabalho é aqui, também, na prática, me sujando, trabalhando, suando, então, não é só um trabalho safativista, mas eu também vou para as ruas, eu luto nas ruas, eu observo, eu monitoro os animais de cachoeiro, tá, para que eu não possa ajudar todas, mas eu posso ajudar de alguma maneira, pelo menos vigiando, se maltrata ou não. Então, esse é o trabalho da proteção animal de cachoeiro, que eu represento com muito orgulho, com muito orgulho, levantar essa bandeira da causa animal em cachoeiro, eu tenho muito orgulho de ser a representante da causa animal em cachoeiro e defender os animais aqui em cachoeiro. Valeu, gente, ó, grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe todo mundo que ajuda os animais e que Deus abençoe todos os animais que existem no mundo que nenhum deles possa sofrer. Valeu, fica com Deus todo mundo. Tchau.